E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Edu. Galera seguinte, estamos de volta aqui com Super Mario Odyssey. Eu comentei recentemente que eu tinha um boné do Mario, tô usando o boné aqui nesse vídeo. Falando em Mario, o Mario está ficando com bastante sono. E antes que ele durma, vamos movimentá-lo. Cara, tem um papagaio aqui. Ah, e aí? Qual é o segredo que você busca? Eu sei, eu sei. E aí? Não vou te falar, mas vou te dar uma chance, vou te dar uma dica. O cruzamento dos Chip Chips. Chip Chips são os peixes aqui do Mario. Então beleza, temos a dica aqui do papagaio. Vamos descer por aqui, galera? Vamos descer e ver o que acontece. Deve ter alguma coisa, hein? Espero que a gente não fique sem ar, cara. Vamos, Mario. Meu Deus. Ai, caraca. Eu acho que a gente vai ficar sem ar. Eu acho que vai dar ruim. Que triste. Ah, não. Ah, não. Vai perder vida. Ai, caraca. Vai. Caraca. Meu Deus. Oi, Toad. Capitão Toad. Mario, que bom te encontrar por aqui. Isso mesmo sou eu, Capitão Toad. Estou viajando pelo mundo, procurando por Power Moons, as luas do poder. Nadando com este... Com esta mochila. É difícil nadar com esta mochila. Nem sei como cheguei até aqui. Mas eu descobri esta lua do poder. Pode ficar com ela. Cara, eu não acredito que a gente desceu isso tudo sem falecer. Meu Deus. Recuperamos a vida também. Nossa, é tão quieto por aqui. Como será que eu vou pra casa? Ok. Ok, foi mal. Foi mal. Tem mais alguma coisa escondida por aqui? Pelo visto, não. Beleza. Então eu estou vendo um cano aqui. Atravessaremos o cano. Bora. Opa. Ok. Beleza. Ok, missão cumprida. Não longa. Cumprida. KKK. JKK. Aham. O que faremos por aqui? Esse novo reino aqui é bem interessante. Deixa eu subir. Vamos, Mario. Sobe. Beleza. Como é que faz pra eu chegar ali? Assim não dá certo. Deve ter um jeito da gente... Ah, estou vendo ali. Ele fala, deve ter um jeito da gente explorar melhor a região aqui. E claramente tem. Vamos pra lá. Beleza. Subi através da ajuda da flor aqui. Vamos marcar território aqui. O Goomba vestido de noiva está esquisito. E beleza. A gente pode pegar o Goomba aqui. Cara, o Goomba não gosta de água. E eu estou vendo algo aqui embaixo. Vamos entrar. Onde que a gente vai parar? Meu Deus, cara. Que da hora é isso, mano. Encontrar essas pinturas por aí. É uma referência muito, muito clara ao Mario 64, cara. É um jogo que eu gosto muito. Eu gosto muito de Mario, né? Basicamente. É assim que chega aqui. Caraca. Que da hora. Vamos coletar as moedas. Beleza, espera vir mais. Aí. Ah, falta uma só. Mano, dá pra eu descer? O que tem imediatamente abaixo da gente? Deixa eu ver. Ok. Caraca. Dá pra descer. Mano, a gente trocou de mundo assim num instante, mano. Isso vai ser muito bom. Mano, eu tô vendo que tem mais um pássaro voando ao longe. Com lua do poder, hein? Tá, estamos aqui. O que é isso aqui? O que é isso aqui? Ah, é um gelo que sobrou. Tá todo mundo... Tá todo mundo muito feliz. E olha só, galera. Que bom que a gente veio pra cá. Porque deixa eu mostrar um negócio pra vocês. Temos aqui o tio amiibo que nos pergunta se temos algum amiibo. Falou que ele pode nos ajudar com os amiibos. E dependendo do amiibo que a gente usar, a gente consegue algo secreto. Uma roupa. Então, galera, eu separei aqui o amiibo do doutor Mario. Vamos lá. Vamos lá. Vamos, doutor Mario. Ah, eu tenho que segurar... Que botão? Botão pra direita e encostar o amiibo. Beleza, é o que eu tô fazendo. Então, acho que eu tenho que fechar isso aqui e fazer de novo. Vamos lá. Ah! Show de bola. O que vai acontecer? A gente fica com o poder de estrela, né? Eu acho que é isso. Ah! Ok. Pô, mas se a gente não... Não era pra gente ganhar a roupa do doutor Mario, cara? Fiquei chateadão agora, hein? Deixa eu ver o que dá pra gente comprar aqui. No nosso querido local mexicano. Ei, ei, ei. Dá pra roupar... Dá pra comprar roupa de cowboy, hein? Eu vou comprar. Ele nos agradece. A gente vai se trocar agora. Beleza. Roupinha de cowboy. Show de bola. Já me troquei. Já me troquei, hein? Pô, eu juro que eu tinha visto que dá pra usar a roupa do doutor Mario. Vamos ver. Será que liberou? Ah, não liberou ainda. Que triste. A gente deve ter que fazer mais alguma coisa ainda pra poder desbloquear a roupa do doutor Mario. Descobrirei. Descobrirei o mistério que rolou. Mas, enfim. O objetivo não é a gente explorar esse mundo agora. O objetivo... Ah, a gente vai colocar mais força aqui. Da hora. O objetivo vai ser a gente voltar... Aê. Vai ser a gente voltar... Pro mundo do lago. Pro reino do lago. Ah, dá pra gente se trocar aqui também? Beleza. A gente ali no espelho. Show de bola. E aqui a gente... Ah, olha que legal. Dá pra gente voar direto pros pontos que a gente já descobriu. E eu quero seguir... Para o próximo reino. Eu quero seguir pro... Eu estou perdido. Eu confesso que estou perdido. Será que eu tenho que usar o ícone do globo de novo? Ah, é isso aí. Bom, estamos aprendendo ainda, né? Então a gente vai para o reino do lago. Vamos de volta para o reino do lago. Mano, que perigo, velho. De sair voando assim. Toma cuidado pro Mario não cair. Agora que o Mario está de cowboy. A gente vai ter um visual interessante. Eu gostei que viramos um cowboy. Fiquei bem feliz. As animações desse jogo tão espetaculares. E galera, eu aproveito o momento pra pedir pra vocês deixarem um gostei e compartilhar o vídeo. E além disso... É... Se puderem ativar notificações de vídeos novos do canal clicando no sininho, seria uma boa. Aí... O nosso amigo Capy quer nos dar dicas. Eu estou bem feliz já com o nosso conhecimento de jogabilidade. Então eu agradeço a dica dele. Mas podemos partir para o próximo mundo. E aí... Chegamos de novo aqui no reino do lago. O reino do lago... Eu estou notando que, mano... A gente não... Não fez nada quase que dá pra fazer nesse lugar ainda, né? Inclusive o grande objetivo inicial é a gente chegar e... E atacar os... O grupinho de inimigos. Deixa eu pegar umas moedas aqui. Mas tem muita coisa pra fazer por aqui ainda. Dá pra subir ali, por exemplo. Eu já fui ali? Eu não lembro se eu fui ali. Olha, tem uma parada aqui, véi. Aí! Beleza! Sobe, Mario! Sobe! Beleza! Vamos ver, vamos ver. A gente definitivamente não tinha explorado aqui ainda, hein? Aê! Nossa, que pedra estranha. Pois é. Ela parece não fazer nada. Ela é peculiar, mas não parece fazer nada. Bom, talvez a gente não saiba como interagir com ela ainda. Vamos ver o que mais dá pra fazer por aqui. Deixa eu pegar mais moedas. Deixa eu pegar mais moedas. Ah, tem moeda aqui também. Ah, é. Vamos pegar essas moedas. Beleza! A gente já desbloqueou aquela parte ali. Então eu vou voltar. Deixa eu pegar mais moedas. Aham. Vamos lá. Vamos lá. Isso. Não, ali. Beleza. Nada demais. Deixa eu nadar aqui. Vamos usar o chapéu. Novamente. Vamos desbloquear mais uma área. Dá pra subir fazendo wall jump. E a gente pega mais do dinheiro local. Opa! Eu te vi. Aê! Show de bola. Tem algo aqui, hein? O que é isso aqui? Acerta a bunda direito. Opa, moleque. Mais uma lua. Show de bola. Beleza. O que eu vou fazer, galera? Vou carregar aqui. Nossa, a gente pegou isso tudo de lua, cara. Por aqui. Meu Deus. Caramba! A gente pegou o suficiente pra ir... Meu Deus! Pra ir pra mais um mundo. Cara, mas eu quase não explorei esse aqui. Eu quase não explorei esse aqui. Dá pra gente ir no reino da madeira. Caraca, já que eu consegui, vamos pro reino da madeira, então. Vamos nessa. A gente vai ter que retornar aqui pro reino do lago. Pra poder coletar mais luas. Mas vamos aí. Como vai ter que rolar esse vai e vem, vai e volta? Vamos nessa. Vamos explorar o máximo que a gente puder. Mano, e esse navio voador que é um chapéu, é uma cartola. Muito da hora, mano. Muito da hora. Bom demais. Bom demais. Ah, o Cap diz, nossa, mas que pequena cidade adorável, aquela, debaixo d'água. Eu não nadava há muito tempo. Foi muito bom. E aí, novamente, ele diz, já que temos tempo livre, eu vou te ensinar algumas coisas, alguns movimentos. E, a respeito do reino da madeira, de acordo com o guia, tem uma estufa gigante cheia de flores, que é muito famosa pelos seus buquês. Então, o buquê do casamento foi roubado, já sabemos da onde. Mano, o Bowser é muito ladrão, o cara rouba tudo que é lugar. Que errado isso, mano. Que errado isso. Estamos entrando aqui nos jardins, na região dos jardins de vapor. Caminho para o jardim do céu. Da hora. Muito da hora. Ei, você escuta alguma coisa? Eu não estou escutando nada, para ser sincero. Mas, eu vi que temos essas moedas em formato de parafuso por aqui. Será que tem alguma coisa escondida? Opa! Que isso aqui? Tire uma foto da arte de dica. Como é que é? Que que está rolando, mano? Chapéu de mexicano, perto do arbusto. Sei não, hein? Mas eu vou tirar a foto que alguém me está sugerindo. Fiz a captura da imagem. Beleza. Tem coisa escondida aqui. Beleza. Ah, mais um cubo desses. E não dá para interagir com eles. A gente vai ter que solucionar o mistério disso, hein? A gente vai ter que solucionar o mistério. Eu já vi mais moedas aqui. Opa! Deixa eu ver o que é isso aqui antes. Ah, é a loja! Oi! E aí? Iniciando o diálogo inicial. Há dois tipos de moedas. Beleza. Ele vai falar a respeito das moedas diferentes. E pede para a gente gastar dinheiro. Vamos gastar com a lua do poder. Beleza. Show de bola. Agora a gente adquire a primeira lua deste local, deste reino. Aí sim. E eu quero também, por favor, comprar o boné. Beleza. Vamos, 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 vamos trocar. Vamos tentar aqui a roupa de mecânico. E aí eu vou comprar aqui também. Show de bola. Eu vou me trocar. Muito obrigado. É, o Mario é encanador. De encanador para mecânico, há habilidades que, que... Que migram, né? De uma coisa para outra. Isso aqui? Ah, ok. E as caixas? Caraca, que sacanagem, mano. Vamos ver o que que tem... Para vender aqui com este? Chapéu de explorador. Roupa de explorador. Visor de cientista. Roupa de cientista. Oh. Não vou comprar ainda, mas vai ser bacana isso, hein? E você? Você sabe sobre Amiibos? Ah, ele nos ensina como usar Amiibos. Ah, mas eu já usei, cara. E não aconteceu nada demais. Eu queria muito, cara, que tivesse acontecido. O que temos aqui? Você conversa comigo? Você não conversa comigo? Tem que esperar o meu poder acabar? Vamos dar uma olhada em volta enquanto isso, né? E esse coelho? E esse coelho? Eu lembro. Referências. Peguei. Meu Deus, eu não acredito que tem isso nesse jogo, mano. Referências, referências. Oh, jogo. Olá? Olá, viajante. Olá, o seu chapéu também. Pode responder a minha charada? O que este monstro quer neste reino? Flores. Você está certo. Talvez não fosse uma charada tão difícil. Enfim. Proscida. Prosciga. Proscida, não. Falei errado. Ah, dicas. Ele está ensinando a gente a fazer isso aqui, ó. Aê, garoto. Lado escondido por ali, não. Epa. Epa. E essa região aqui? Isso aqui me parece ser perigoso. É. Ah, garoto. Ok. Beleza. Será que tem coisa ali? Opa. Beleza. E a musiquinha rolando? Que da hora. E essa aguinha bonita? Opa, eu vi, eu vi coisas ali. Deixa eu marcar território. Peraí. Marcar território. Vamos dar uma olhada geral. Coisas interessantes pra lá. Olha o navio voador ali. Ok. Estou satisfeito por enquanto. Eu vou descer aqui, hein. Isso. Aê. Aí a gente pode descer. Opa. Olha o cano. Olha o canão. Olha o canão. Olha o cano. Vamos, Mario. Bora entrar no cano. No cano aquático. Beleza. Eu sinto que deixei coisas para trás. Eu sinto que tem alguma coisa ali. Ai, burro. Errei. Sinto que tem alguma coisa ali em cima, hein. Ah, garoto. Mais uma lua. E as luas aqui, elas estão... Cara, eu não vejo cor muito bem. Mas eu diria que isso aqui é um azul arrocheado ou um roxo azulado. Ah, burro. E eu percebi, então, que as luas estão de cores distintas em cada reino. Pegar as moedas. Mais uma. Aí, beleza. Muito obrigado. Não, cara. Eu estou tomando dano à toa. Oh, Dudu. Não faz isso, mano. Ah, ah. Eu não acredito, cara. Meu Deus. Que noob ruim. Caraca, mano. Não é... Eu não sou disso. Eu não sou disso. Vai, Dudu. Beleza. Nem vou tentar pegar as moedas. Fiquei chateadão agora, então... A gente segue. Ai, caraca, mano. Eu estou fazendo muita bobagem, muita besteira. Vai! Aí. Pega ar. Aí. Beleza. Cuidado, Dudu. Ok. Vou recuperar aqui a vida. Nossa, mandei muito mal nessa parte aqui. Mas, enfim. Mais uma lua. Show de bola. Eis que entramos no cano. E saímos do cano em seguida. Vamos sair... Saímos do cano. Exatamente. O que tem pra lá? Dinheiro. Dinheiro local. Aí. Beleza. Tem umas moedinhas ali embaixo. Ok. E esse bicho aqui? Parece que os minions do monstro estão ali em cima. Me preocupo com as flores que estão por lá. Mas o que podemos fazer? E aí? Olá, papagaio. Que segredo você busca? Eu sei, eu sei. Não posso te dizer, mas vou te dar uma pista. Um tesouro feito de moedas. Um tesouro feito de moedas. Vou pegar todas as moedas de algum lugar. Talvez ali embaixo. Ah, isso aqui a gente já sabe fazer. É isso aqui, ó. Um tesouro feito de moedas. Se eu for pegar essas moedas todas... Oh, Mario. Aí. Dá pra balançar? Não. Na água, pelo visto, não. Beleza. Meu Deus. Meu Deus. Tô sem ar. Caraca. Que periculosidade. Tá, vamos voltar. Vamos sair. Oh, eu gostei desse reino, hein? Gostei muito do reino do deserto, né? Do reino da areia. Gostei do reino da água, dos lagos. Esse aqui tá bem bacana também. Eita. Oh, meu Deus. Ok. Oh. Que delícia. Oh, que da hora. Ah, entendi, hein? Não, peraí. Isso. Ah, mentira que eu tomei dano ali, cara. Ih, porra, aqui. Ah. Tá. Aê, garoto. Mais uma lua. Quebrando as nozes. Beleza. Cara, que da hora isso. Vamos atravessar. Deve ter algo que a gente possa fazer por aqui, né? Ou tem alguma coisa aqui, claramente. Dá pra eu ir assim pra lá, mas aí eu faço alguma coisa assim pra lá? Ah, talvez. Ah, talvez. Vejamos. Olha, já vi. Já vi. Beleza. Peguei as duas, né? Peguei. Será que eu consigo subir ali? Consigo. Tá, mas eu precisava desse poder pra vir aqui? Eu acho que não. Não sei. Ah, provavelmente eu preciso do poder aqui pra vir pra cá, ó. Beleza. Muito cuidado. Muito cuidado. Não queremos cair aqui do alto, né? Opa, eu vi você. Beleza. Mais uma lua. Descer. Espero que não machuque. Ok. Peraí. Eu já encontrei um desse antes e não bati. Será que tem algo pra fazer com isso aqui, cara? Parece que sim. Eu não sei como é que interage com aquilo. E ali à frente? O que que temos? Mano, esse jogo tá muito bom. Muito divertido. Eu vou soltar de você, mano. Eu vou soltar pra poder explorar com mais velocidade. Agora que eu vi que aquele inimigo... ...está em abundância na região... ...não preciso ficar preso a ele, né? Só vamos tomar cuidado pra gente não cair. Opa! Segredos. Encontrei segredos. Ah, show de bola. Opa! Moeda. Nossa, se eu chego perto aqui, o controle treme. Que da hora isso. Opa! Oh, foi mal, mano. Atingi o bicho ali, velho. Enfim. Vamos continuar pra cá e vamos tentar subir, né? Belezinha. Segui por aqui, vai. Caraca, que burro, mano. Beleza. Opa, o coração é bem-vindo. Caramba, eu tô com medo dessas plantas. Apesar de que tem coisa pra cá. He he. Tá bom. Eu vou te ativar. Aê. Derrotei. Nem foi difícil, mano. Eu apertei Y logo de cara pra usar o chapéu e esqueci que o chapéu tá do lado de fora dessa sala, tá ligado? Fogo na caverna. Mano, que jogão absurdo. Vem cá, oh. Tá bom, fica aí. Vai reclamar que eu te esqueci, né? Oh! Aí. Caraca, mano. Ah, dá pra... Não, não dá. Pra fazer o wall jump. Eita! Caraca, o bicho é mó sniper. Super, mano. Isso, Mario. Posição de cocô. Mas tem um bloco ali em cima. Como é que chega no bloco? Peraí. Ai, caraca. Meu Deus. Isso aqui não recupera a vida. Estamos com problemas. Peraí, peraí, peraí. Eu já sei. Eu tenho uma ideia. Ô, cebola. Ô, cebola. Senhora cebola. Beleza. Isso. Aê. Isso, que delícia. Não, eu não queria ter pulado pra fora. Peraí. Aê. Será que dá certo isso? Meu Deus. Deu certo. Ai, mas tem coisa pra trás, velho. Poxa, não dá pra bater ali. Talvez eu precise de você, então eu vou já, ó. Ah, agora que eu vi que essas plantas surgem daqueles buracos que eu tava com dúvida de como usar. Peraí, deve ter algo aqui, hein. Sabia, mano. Sabia, mano. Isso aí. Show de bola. Não. Peraí. Vamos. Aê, otário. Pega as moedas. Levanta isso aqui, hein. E pula. E pula. E quebra. E segue. E pega. Aê. Beleza. Muito bom. Quebrar isso aqui. Ali também. Pega o coração. Sobe aqui. Talvez haja algo escondido aqui. Beleza. Show de bola. Marcamos território. Eita, mano. Eita. Que da hora. Que da hora é isso. Oh, mano. Ok. Aê. Beleza. Show de bola. Conseguimos. Mais uma lua. As vezes eu falo estrela, né. Perdão, cara. É muita empolgação. É muita nostalgia. Ah. Liberamos o P. Os ladrões de flores. No jardim do céu. Beleza. Vamos no P. E aí, garoto. Vamos nessa. Da hora. E se eu apertar aqui? Cara, onde eu tô indo? Onde eu estou indo? Pra onde eu estou sendo levado? Meu Deus. Beleza? Da hora. Nossa, a trilha sonora desse jogo tá muito legal, cara. Mais um P. P. Por favor, siga por aqui. Não deixei nada pra trás? Acho que não. Oh. Beleza, senhora cebola. Aê. Aí sim. Rei coração. Ok. E aqui? Show de bola. Vamos, Dudu. Ah, caraca. Mais uma, mano. Mais uma lua, véi. Muito bom. Aê. Muito cuidado. Muito cuidado. Olha o que tem ali embaixo que eu deixei. Aê. Aê. Tá, beleza. A gente tem muito o que explorar ainda, tá ligado? Aê, garoto. A gente tem muito o que explorar em todos os mundos. O que é isso? Beleza, vamos marcar território aqui. É interessante que cada mundo eu tô explorando de um jeito diferente, né? Com uma abordagem diferente. E aí, queridos minions do Bowser, tudo bem? O que vocês têm a me dizer? Tá atrasado, campeão. Já pegamos o buquê. Agora, por que você não foge? Para que a gente possa pegar o resto das flores também. Ou talvez a gente vá te pegar. Isso sim. Carinha, carinha. Eu vou te derrotar. Eu sou o Duduzinho. Meu Deus. Oh, meu Deus. Ah, é só isso? Você é ridículo assim? Eita, caramba. Beleza. Pode parar quietinho. Pode, queridão. Ah. Otário. Aê. Mais dano. Mais monedas. Beleza. Oh. Oh, queridão. Pela triangulação, você vai cair aqui. Beleza. Aí eu já pulo na... Ah, eu pulei na tua cabeça, hein? Aê, otário. Caraca, hein, mano. Oh, mas... Vamos falar a verdade. Que belo cabelo, mano. Meu Deus. É muito cedo as ceramidas que você está usando, né? Certeza, velho. Aê, multi-lua para nós. Show de bola. Fenomenal, mano. Fenomenal. Mais uma multi-lua para a gente. Caraca. Que satisfação de jogar esse game aqui. Que satisfação. Está muito bom. Muito divertido. E aí, Mario. Está feliz? Espero que sim, velho. Caminho para o campo secreto de flores. Caramba. Parece que eu vi alguma coisa aterrissar lá em cima. Eu também vi. Eu também vi. Espera aí, mano. Flores. Eu quero adquirir algo aqui. Mano, a roupa de explorador está bem da hora. Eu quero a de explorador, hein? Isso. Eu já vou me trocar. E aqui de explorador. Justíssimo. A gente já vai se trocar. Beleza. Mano, os mundos desse game estão muito grandes, né? Isso é muito fantástico. Mario Explorador. Moedas. Moedas, moedas. O que a gente tem para cá? Oi, bicho. Tudo bem? Os minions do monstro não podem descobrir o campo secreto de flores. A entrada é por aqui. Ok. Mas cadê? Eita. Eita. Que isso, mano? Venha aí, ô. Vou te destruir. Vou te destruir. Vou te destruir. Eu vou te destruir. E vou te destruir também. Meu Deus. Olha, dá para atirar aqui. Aê. Hehehe. Que da hora. Beleza. O que a gente tem aqui, mano? Olá. Ah. A gente pega uma... Uma semente. Isso aí, mano. Duduzão e o pé de feijão. Muito escalador, mano. Beleza. Demarquemos território. O que temos aqui? Aê. Aê. Opa! Opa! Ha, ha, ha. Nosso foguetinho. Da outra vez que eu encontrei o foguete, eu não sabia como funcionava. Agora eu já sei que vai me levar em uma área... Da hora. Meu Deus. Mal dá para enxergar as coisas. Cenário meio do... Do game do Capitão Toad, parece, né? E aquelas moedas ali, véi? Enfim, deixa eu seguir por aqui. Olha os Gumbas... Os Gumbas salados. Os Gumbas salada. Aê. Será que dá para a gente voar? Aê. Beleza. Mano, não dá para ver nada, véi. Opa. Vai. Vai. Aê, Duduzinho. Beleza. Tem coisa para lá e tem coisa para baixo também. Mano, mas não dá para ver nada aqui, cara. Estou com medo. Tem algo aqui? Beleza. Aê, peguei. Pega as moedas. Ok, também não precisa pegar todas. Sobe Duduzinho. Sobe de mansinho. Aê. Aê, consegui tudo já. Show de bola. Caraca, curti muito, hein? Gumba alado. Aê, garoto. Muito bom. Vagando pela neblina era o nome do cenário. De fato, vagamos pela neblina, que foi difícil, mano. Foi difícil, mas conseguimos. Estou muito feliz. Da hora. Bom. O que está rolando por aqui? Ah. A estação de recarga está lotada. O que acontece? As outras não estão funcionando. O que tem aqui? Hei, moleque. Aí sim, obrigado pela carga. E aqui tem moeda escondida, hein? Eu vi, eu vi. Opa. E aqui tem... Aí. Beleza. Show de bola. Pra cá eu vejo que há coisas. Há inimigos. E aqui tem algo? Moeda. Moedas. Moedas. Olha, tem uma gumbela ali, ó. Aê. E aqui do outro lado? Nada, não. Eu vou seguir pelo caminho aqui. É, mas é mais fácil fazer assim. Ué, cadê a gumbela? Onde será que ela foi? Como é que eu passo para o outro lado? Eu não vou conseguir fazer isso, né? Beleza. Olha, tem um caminho ali. Talvez dê para passar como... Como gumba. Ah, que da hora! Ô, gumba! Aê, beleza. Aê, beleza. Como é que será que eu pego aqueles ali? Dá para eu vir para cá? Ah, entendi. Ah, entendi. Eu pulo aqui. E aqui. Beleza. Olha isso, mano. É tanto gumba, cara. Olá! Ô, eu sabia que você ia se apaixonar. Uau! Da hora. Obrigado. Muito obrigado. Fico muito feliz. Caraca, que da hora, mano. Então a gente sobe por aqui, ó. Beleza. Eu tenho que dar uma chacoalhada no controle. Para subir tão alto. Show de bola. E aí eu volto aqui, ó. Meu Deus, que perigo, velho. Atirem aqui. Pelo menos. Destruam. Ei, caraca. Que da hora. Tá, caminho secreto. Ei! Secreto não. Não, gumba. Meu Deus. Dá para chegar ali? Dá. Ai, caraca. Ok. Meu Deus. Ok. Cara, que medo de cair. Nossa, eu passei muito nervoso. Tá. Tá. Balanga. Balanga. Ok. Meu Deus. Agora desce. Tá bom. O que temos aqui? Mais uma lua. Que maravilha. Aê, garoto. Mano, é muita lua, cara. Meu Deus. Nossa, é um lugar meio escondido ainda por cima. Deixa eu te... Liberar. Aí, eu acho que agora vai, hein? Ah, não. Não dá, não. Eu não tinha visto que... Que não é em qualquer lugar que dá. Para subir. Para de me acertar, filho da mãe. Aê. Foi. Ah, mentira. Aê. Não. E por aqui? Vai. Beleza. Que droga, mano. Opa, opa, opa. Deixa eu de bola. Vamos dar uma olhada na região? Caminho para o campo secreto de flores. Que da hora, véi. O que será que tem ali? Eba, coração. Vai nos dar moedas. Porque o nosso esquema de coração está lotado. E aí? Ah, a gente pode tentar melhorar o nosso pé com uma flor? Ó, que da hora. Meu Deus. Eu não sabia que as flores nos davam esse poder aqui. Beleza. Aí a gente marca território. Será que eu desço ali? Eu vou descer. Opa, dá para quebrar ali? Não, não dá. Senhor Cebola, contribua, por favor. O bem-estar local. Aí. Ah, não dá? Dá para ir mais alto ainda assim? Não, não dá. Ai! Consegui. Eita, meu Deus. Você é louco, mano. E ali embaixo? Espera aí. E aí? Beleza. Não preciso fazer o caminho de volta. É só pular aqui, né? Isso, Dudu. E ali? Tem algo escondido, hein? Pô, gostei, mano. Gostei. Eu sei que tem algo escondido ali. Vem cá. Trouxa. Bota o Fé aqui. Que é algo aqui. Aí. Não é nada demais. Não esperava mais. Isso, Dudu. Beleza. Nossa, é bem difícil de mirar. Como é que a gente faz? Imaginei que fosse isso mesmo. Vai. Aê. Foi. Boa, Dudu. Que delícia. Mais uma flor. Mentira, não é flor. Que burro. Mais uma lua. Daora. O caminho para o campo secreto de flores. Desbloqueado. Daora. Defenda o campo secreto de flores. Nasci para defender o campo secreto de flores. Vamos nessa. Vamos nessa. Nasci pronto para isso, mano. Uhul. Aí morre, né? Tá ligado? Pula ali. Se pegou. Não. E aí? E aí? E aí? Eita. Tomei um dano de trouxa, velho. O que que tem pra cá? Parecia ter algo aqui. Sei lá, mano. Como é que eu faço? Ali? Deve ser isso. Não é? Parece que aparece uma seta do nada aqui, mas não funciona. Dá pra eu ser sugado aqui? E se eu fizer isso assim? Eu subo? Ah! Entendi. Só que isso aqui vai virar um boss, né? Flores, flores, flores. Preciso ter todas as flores. Não mexa comigo, bipede. Oh! Me xingou de bipede. Não me chama de bipede. Não me chama de bipede que eu fico bravo. Aí, beleza. Vou te dar dano aqui, assim? Beleza. Aê. Eu pulei. Eu pulei. Pulei. Manda, manda. Manda mais raio. Manda. Tá com medinho, tá? Aê. Derrotá-lo, ei. Derrotá-lo, ei. Ok. Bem aqui no meinho. Dá uma cabeçadinha. Cara. Vai. Uhuhu. Proxa. Proxa. Venha. Aê. Pode mandar, pode. Manda, manda. Tá, não precisa mandar, então. Ok. Beleza. Pode parar, pode parar. Que eu vou te derrotar. As flores você não vai sugar. O seu meinho eu vou acertar e assim te derrotar. Cara, é muita habilidade na rima, né, mano? Mais um chefe derrotado. Mais uma multilua obtida. Aí, sim. Da hora. Da hora demais. Da hora demais. Muito bom. Muito bom. Imagino que tem um monte de lua escondida ainda nesse planeta aqui, nesse reino. Mas, por hora. É hora de deixá-lo. Meu Deus, é muita lua, cara. Da hora. 69 luas no total. Que delícia. A odisseia recebeu força. Muito bom. Próximo destino. Reino do metrô. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Aliás, galera, se puderem deixar um gostei e compartilhar o vídeo, eu agradeço. Ajuda muito o canal, tá? Cara, que empolgação, mano. Que felicidade. E aí, cartola. Navio voador de cartola. O Mario sempre espantado com o que vê. Eu também ficaria, né, no lugar dele. Eu também ficaria. É, que triste pensar que o buquê foi roubado. Não podemos deixar o Bowser fazer as coisas que ele quer. Aí ele vai revisar aqui nossas... Dicas de jogabilidade. Ok. E agora no reino do metrô. Meu Deus, o que foi isso? Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Eu não acredito que a gente achou o navio voador do Bowser. E o Bowser... Vestido de cafetão, segundo muitos. Cara, isso é tenso. Isso é triste. Reino das nuvens. Meu Deus, tem um reino das nuvens. Caraca. Galera, eu vou encerrar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham curtido. Não se esqueçam de deixar... Opa, eu imaginei que tinha alguma coisa aqui atrás. Não se esqueçam de deixar um gostei e compartilhar o vídeo. Ajuda demais o canal. Minha fanpage é facebook.com.brksedu Twitter e Instagram são brksedu Pessoal, obrigado pela atenção de todos. Eu vou ficando por aqui. É isso aí. Valeu. Falou.